Amigos e amigas do município do Prato, aqui o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para o vereador Cleiton ATR 77999. Ele, na Câmara Municipal, vai atuar fortemente em defesa dos homens e das mulheres do campo, do agricultor familiar, também por moradia digna e educação de qualidade. No dia 15 de novembro, peço o voto para prefeito Ricardo Ticli, vice Lenda Junqueira 22 e vamos juntos.